A crise provocada pelo coronavírus e a incerteza sobre a extensão e a duração da pandemia levaram congressistas a iniciar um movimento em defesa do adiamento das eleições municipais de outubro deste ano. Estimativas do Ministério da Saúde apontam para um aumento dos casos entre abril e junho e a situação só se estabilizaria a partir de julho. A gente está falando que as eleições acontecem em outubro, a campanha começa um pouco antes. O cenário traçado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta causou preocupação entre líderes de partidos na Câmara e de congressistas que têm nenhum impacto nas campanhas eleitorais, como eu disse agora há pouco. Elas estão previstas para o dia 16 de agosto. Esse, no caso, é o início da campanha. E aí, Zé Maria, o que você acha dessa possibilidade de mudança no calendário eleitoral? Pois é, uma consulta tem uma força de lei, né? Se o TSE entender que deve atender a consulta, vira uma regulamentação. É que está muito próximo mesmo. E uma campanha eleitoral é, geralmente, uma... É necessário fazer comícios, fazer reuniões, visitações. É um momento de muita movimentação. Acontece o seguinte, a previsão e todo o trabalho do governo é para evitar esse pico, ou seja, uma concentração de muitos casos. O que vai acontecer, mas que o governo não quer que seja tão forte, né? Nos próximos 15 dias, no próximo mês. Aí, depois de 50% do brasileiro ter contato com o vírus, aí a epidemia, a pandemia, ela acaba diminuindo, diminuindo, até por uma questão matemática. Se metade ganha resistência, a outra metade fica protegida. É um fenômeno conhecido como manada. Ou seja, se existem vários que estão resistentes em volta de um que não teve ainda contato, ele acaba protegido pela manada, porque os outros já não transferem mais e estão protegidos e o vírus perde a força de transmissão. Então, a expectativa é de que, até outubro, a situação já esteja totalmente resolvida, até antes. O Brasil não pode conviver com isso muito tempo, mas as causas naturais indicam para isso. Acho que não há necessidade de adiar o pleito, não. Mas, de qualquer forma, o ministro da Saúde vai desenhar o quadro, ele vem acertando tudo e vai desenhar o quadro muito bem. Exatamente. Augusto Nunes, deixa eu repassar, então, a pergunta para você. A gente falava agora há pouco sobre a possibilidade, isso já vem sendo discutido no Congresso Nacional, entre alguns líderes de partidos, sobre o adiamento das eleições municipais. É claro que uma grande parcela, especialmente aqueles políticos que vão às urnas, olham para isso com uma enorme desconfiança, um pé atrás. Mas, Zé Maria, tratou aqui de um aspecto muito importante. Vamos ver qual é a duração dessa pandemia aqui no nosso país, porque eleição implica em aglomerações, né? A campanha política em si já tem aglomeração por natureza. Olha, eu acho que, de novo, nós temos que fazer um exemplo dos países desenvolvidos. Um problema muito maior que o nosso é o dos americanos, né? É uma eleição presidencial. Eleição municipal, é claro que ela é importante, mas tudo bem, ela pode esperar. Ah, acho perigoso esse negócio de unificar as eleições todas. Não acho que o Brasil, que faria bem ao Brasil. Mas, a gente pode adiar por um tempo. Isso aí já aconteceu. A prorrogação do mandato do prefeito era uma rotina durante o período militar. Os prefeitos assumiam para governar quatro anos, governavam seis, governavam cinco. que isso acontecia. Agora, o que vai determinar isso aí? É a potência da pandemia. Se nós chegarmos lá com todo mundo, chegarmos ao começo da campanha eleitoral com todo mundo em isolamento, em algum tipo de isolamento, não é possível fazer. E ponto. Se você evita a multidão, aí você corre o risco de ter um... de ter esse ritmo, né? de brasileiros infectados crescendo aí em progressão geométrica. Então, temos de esperar. Agora, os Estados Unidos é que estão numa situação mais complicada. Ela é o presidente, né?